Música vamos ver vamos ver vamos ver o que é? o segundo dia que eu estou fazendo o que eu estou fazendo é que eu estou fazendo e tudo bem e tudo bem e tudo bem a segunda vez mas tudo bem meu pai até agora por isso que eu estou fazendo eu não consegui eu não consegui eu não consegui tudo bem tudo bem eu não consegui o que eu não consegui sim o que eu estou fazendo o que eu estou fazendo o que eu estou fazendo agora hoje de 21,25 a segunda vez é sempre eu tenho uma vez a segunda vez eu estou fazendo E aí Porque estão tão curiosamente. Ei! Não estão jugando! Tastes como Adani Apesar um vídeo atualmente, venha de alguns cursos para realizar 1. Segunda vez discussão de British Columbia hade um comentário até que foi ac 루�ja thermal de laisser . . . Eu vou fazer isso Vamos lá! Boa! Eu quero que eu estarei um estarejo e mudança para mudar de mudança Vamos ver É uma coisa que eu estou fazendo isso Eu estou fazendo isso de casa Eu estou fazendo isso 2 minutos de perdição eu estava em casa eu coloquei em casa vamos lá Yeah, let's go back. Yeah, let's go back. Yeah, let's go back. Yeah, let's go back. Let's go back. Let's go back. That's nice. Let's go back. Let's go back. Okay. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma